Música Sarau de Cenas em Casa Trecho do poema de Fernando Pessoa Ó de Marítima Sozinho no cais deserto A esta manhã de verão Olho pro lado da barra Olho pro indefinido Olho E contenta-me ver Pequeno, negro e claro Um barco entrando Vem muito longe Nítido Clássico à sua maneira Deixa no ar distante Atrás de si A orla van de seu fumo Vem entrando E amanhã entra com ele E no rio, aqui e acolá Acorda a vida marítima Erguem-se velas Avançam rebocadores Surgem barcos Pequenos detrás dos navios Que estão no porto Há uma vaga brisa Há uma vaga brisa Mas a minha alma está com o que vejo menos Com o barco que entra Porque ele está com a distância Com a manhã Com o sentido marítimo desta hora Com a doçura dolorosa Que sobe em mim como uma náusea Como um começar a enjoar Mas no espírito Olho de longe o barco Com uma grande independência de alma E dentro de mim Um volante começa a girar lentamente Os barcos que entram de manhã Terrivelmente simbólico Terrivelmente ameaçador De significações metafísicas Que perturbam em mim quem eu fui Ah, todo o cais é uma cidade de pedra Com a doçura Com a doçura